E eu vou trazer uma informação pra você com relação ao caso Nájila e Neymar. Além de investigar o caso do suposto estupro de Neymar, a polícia indiciou a modelo Nájila por difamação. Peraí, eu vou só explicar rápido. A polícia civil, policiais civis envolvidos na investigação registraram um boletim de ocorrência contra a Nájila. Olha a informação que o Peruca tem. Bem, Renata Tombardi vai comentar essa história, tá aqui comigo hoje. Participação especial. Mas antes tem reportagem pra você entender passo a passo dessa denúncia. Eu venho sofrendo... De acusadora, Nájila Trindade virou investigada. A modelo foi indiciada por difamação. Em entrevista, Nájila disse a seguinte frase. É, mas a polícia está comprada, né? Ou não? Ou estou louca? Nájila disse isso ao ser questionada sobre a polícia ter encontrado apenas as digitais dela e da empregada doméstica na porta do apartamento onde mora. A perícia foi feita para ajudar na investigação sobre o suposto roubo do tablet, que estaria no apartamento dela. Outro capítulo do caso Neymar é o depoimento do jogador. Ele deve chegar à delegacia para prestar depoimento na tarde de hoje. A expectativa é de que Neymar explique à polícia como conheceu a modelo Nájila e o que teria acontecido no quarto do hotel em Paris. O depoimento de Neymar está marcado para as quatro horas da tarde desta quinta-feira. Ele vem de helicóptero, que vai pousar no heliponto de um hotel perto daqui. Em seguida, ele vem para a delegacia de carro escoltado por batedores. A delegada aguarda esse depoimento para definir o rumo do inquérito. Se ela vai colher novos depoimentos, fazer uma cariação ou, quem sabe, até encerrar a investigação. Depois do depoimento do jogador, a tendência é de que a polícia anexe as últimas provas ao inquérito do suposto estupro. Colha novos depoimentos e até faça uma cariação. O prazo para a investigação é de 30 dias, mas pode ser prorrogado. Foi montado um forte esquema de segurança. É para evitar tumulto e empurra-empurra, como no depoimento do Rio de Janeiro, sobre a publicação de mensagens, fotos e vídeos íntimos. Ontem, o ex-marido da modelo prestou dois depoimentos. O primeiro pela manhã, esclarecimento sobre a personalidade de Nájila. O que você tem a dizer para a polícia hoje no depoimento? Não sei, a gente conversa, gente. O segundo que durou até o início da noite foi sobre o arrombamento no apartamento da modelo. Depois, ainda registrou um boletim de ocorrência porque disse que está sofrendo ameaças. Foram oito horas envolvidos no caso. Hoje vai ser só o depoimento dele para ele esclarecer oficialmente para as duas delegadas, dos dois casos, a respeito da entrada dele no apartamento e a retirada do tablet do filho. Stevens explicou que fez imagens do apartamento com o celular justamente porque percebeu os sinais de arrombamento. Flagrou a porta aberta, as gavetas reviradas e os armários remexidos. Antes de ir embora, Stevens lamentou mais uma vez pelo filho estar envolvido na polêmica. Está sofrendo com a mãe dele. Está esboçando, já está tendo um acompanhamento psicológico, eu acho que é importante para ele. O terceiro advogado dela rescindiu o contrato assinado com a modelo. O quarto advogado se prepara agora para assumir o caso. É Cosme Araújo Santos, que deve vir de Ilhéus, na Bahia, para se apresentar como novo representante de Nájila.